Cala a boca! Cala a boca! Tu tá teimoso demais, tu quer ir lá pra fora ficar na chuva? Então, cala a boca e assiste! Tu também é outra! Não tá desculpando! Não fala mais com você não! Então, cala a boca! Não fala contigo também mais não! Oi! Agora vai ser assim! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca!